O que é o Uberlândia no ar pra você? Olá, boa tarde, quarta-feira, 6 de abril de 2022. Está no ar a rádio Nossa Cidade com um boletim de notícias sobre o que de fato acontece em Uberlândia. Eu sou Daniela Aires e a gente começa com os destaques da edição de hoje. Educação, CEMEP inicia cursos de formação continuada. Transitolândia passa por revitalização para receber ainda melhor as crianças. Vacinação, confira as últimas notícias sobre as vacinações contra a influenza, o sarampo e a Covid-19 aqui na cidade. O Centro Municipal de Estudos e Projetos Educacionais de Julieta Diniz, o CEMEP, iniciou ontem os cursos de formação continuada do ano de 2022, voltados para o aperfeiçoamento dos profissionais da educação. Os cursos são gratuitos e são oferecidos de forma híbrida, ou seja, nos formatos presenciais e pela internet. Podem fazer os cursos do CEMEP os profissionais da educação infantil e professores do ensino fundamental, educação especial, atendimento educacional especializado, além de profissionais da área de tecnologia e da área de libras. O CEMEP atende profissionais do Magistério Municipal, Estadual, Federal e Particular. É tanta gente interessada que já foram recebidas cerca de 2 mil inscrições. A Secretaria de Educação, aliás, a Secretária de Educação, Tânia Toledo, comentou sobre essa retomada da formação continuada. Depois de vivenciarmos dois anos totalmente atípicos, após sermos surpreendidos pela pandemia, é muito gratificante nós podermos voltar à rotina do trabalho, das formações, da possibilidade do contato, ainda que tímido, mas observando as normas de biossegurança, mas podendo voltar com os estudantes, com os colegas, e melhor ainda é a gente poder retornar ao convívio social de uma forma um pouco mais tranquila. Eu entendo que isso é vida e que a gente é, nesse momento, sobrevivente de dois anos extremamente difíceis. No âmbito da educação, diante de todos os desafios que nós enfrentamos, nós desenvolvemos a criatividade e novas habilidades. Nós aprendemos a utilizar tecnologia de fato a nosso favor, compreendendo que ela foi nesses dois anos e será extremamente relevante para as nossas ações, inclusive para as formações. que a partir de agora, nesse retorno nosso, nós passamos a oferecer essas formações no modelo híbrido, de forma que a gente pode otimizar o tempo e a qualidade na oferta dos custos que a gente vai oferecer. A Transitolândia está sendo totalmente revitalizada pela Secretaria de Trânsito e Transportes e, por isso, ficará fechada durante esse período de reforma. O local está recebendo pinturas nas paredes e nas portas, troca de pisos e reforma de calçadas, além de instalações de novos bebedouros, entre outras melhorias. A Transitolândia fica no Parque do Sabiá para oferecer educação sobre trânsito às crianças. O espaço imita uma minicidade, com ruas e sinalizações parecidas com as reais. Enquanto as crianças brincam, elas também aprendem ações corretas no trânsito. Quem explica para nós a importância da Transitolândia é o secretário municipal de Trânsito e Transportes da CETRAN, Divonei Gonçalves. Temos a Transitolândia, que a gente agora está terminando lá, fazendo uma reforma, para poder atender ali também, não a criança como motorista, porque a Transitolândia não tem esse foco, não é por aí, né? Mas como comportar, a criança como comportar no trânsito, como comportar na bicicletinha dela. Eu não quero que ela aprenda regras de trânsito, porque ela não vai tirar a carteira, o conceito não é esse da Transitolândia. Mas eu vou te falar, a gente tem recebido alguns relatos, por exemplo, de criança que às vezes chama atenção até do pai, porque ela aprende lá, né, o cinto de segurança, celular, enfim. Isso ajuda muito, esse é o objetivo. É muito legal esse projeto da Transitolândia, porque ele desenvolve aí, ajuda a desenvolver conceitos de cidadania, de cultura mesmo, né, de cuidar de si próprio e do outro, enquanto circula pela cidade, nas suas diferentes possibilidades, né, que vão muito além aí de estar à frente de um carro. E continua a campanha nacional de vacinação contra a influenza. Nesta etapa, estão sendo imunizados idosos de 60 anos ou mais e trabalhadores da saúde. Após o dia 3 de maio, a vacinação será aberta para outros públicos prioritários. Ao mesmo tempo, também ocorre a campanha de vacinação contra o sarampo. A imunização é voltada para crianças de 6 meses a menores de 5 anos e trabalhadores da área da saúde. Para estas duas campanhas, os imunizantes estão disponíveis em todas as salas municipais de vacinação. E tem mais vacina. O Berlândia já está disponibilizando a segunda dose de reforço da vacina contra a Covid-19. Os idosos acima de 70 anos que tomaram a dose de reforço contra a Covid-19 há mais de 4 meses, já podem tomar a quarta dose do imunizante. Para verificar se você está apto a se vacinar e para conferir a sala de vacinação mais próxima ainda à sua casa, basta acessar o portal da Prefeitura por meio do endereço eletrônico o www.berlândia.mg.gov.br. Faça a sua parte e fique com a vacinação em dia. O Busão Social continua atendendo na região das Chácaras Douradinho. O ônibus da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Trabalho e Habitação está recebendo a população até sexta-feira, lá na Avenida Douradinho, número 500, próximo ao PESC-PAG Ninho Caipira. É do meio-dia às quatro e meia da tarde esse atendimento. Os serviços são gratuitos e você pode fazer o cadastramento e recadastramento do Cade Único e inscrição para o Auxílio Brasil. Também são oferecidas orientações para obter benefício de prestação continuada, carteirinha do idoso interestadual e isenções para RG e tarifa de água e esgoto. O Procomóvel está atendendo a população do bairro Morumbi. O veículo está na Avenida Jerônimo José Alves, no número 1492, esquina com a Avenida Santos Reis. O atendimento vai do meio-dia às cinco da tarde. É gratuito e não precisa fazer agendamento. O Procomóvel orienta os consumidores sobre relações de consumo e abertura de reclamações e denúncias. E quem deseja ter um box no mercado municipal, chegou o momento. Atenção aí você que é empreendedor. A Secretaria Municipal de Cultura e Turismo está com o edital de licitação aberto para a ocupação de cinco boxes que estão vagos. Podem participar empresas especializadas em comércio e prestação de serviços, como lanchonetes, cafeterias, hamburguerias, restaurantes e choperias. Lá no portal da Prefeitura você confere cada box, tem o seu tipo de empreendimento que pode receber. E todas as possibilidades estão lá bem descritas. Os vencedores do processo licitatório poderão utilizar o box por dez anos. Mais informações podem ser obtidas no portal da Prefeitura, bem como o link de licitações e contratos. E muita atenção porque a abertura dos envelopes com as propostas de negócios vai ser feita no dia 19 de abril a uma hora da tarde. Então o prazo está correndo. E quem também estiver interessado pode fazer a visita técnica. Essa visita técnica já está aberta e pode ser agendada na Prefeitura até o dia 13 de abril. A visitação acontece até um dia antes, até o último dia útil anterior à abertura dos envelopes. A Páscoa está chegando e a Biblioteca Pública Municipal está com inscrições abertas para a oficina de confecção de enfeites de EVA. O curso oferecido pela Secretaria de Cultura e Turismo é gratuito e acontecerá no Centro Municipal de Cultura. As vagas são limitadas e destinadas a maiores de 16 anos. Para obter mais informações ligue 3234-1600. Vou repetir aí o número. Anote 3234-1600. Meus amigos, ficamos por aqui em mais uma edição. Muito obrigada pela sua audiência. Essa é a rádio Nossa Cidade. Secretário Municipal de Governo e Comunicação, Marco Túlio de Castro Calima. Jornalista responsável pela edição, Maiden Rangel. Responsável técnico, Cristiano Silva. Prefeitura de Uberlândia. Fazer mais, fazer bem. Até a próxima. Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade. Continue conosco no portal da Prefeitura e nas redes sociais. Tchau. 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 Tchau.